Bom, eu quero mostrar pra vocês aqui da cidade, essas novidades aí, que lá roça as coisas é marmiola, lá na escada limpa é com sabuco, não tem esse negócio de papel jeito não. E eu quero cantar uma moda muito bonita pra vocês aqui, viu? Chama-se a Taça da Amargura. E o violão na barriguinha do gordo tem que ser por cima dos peitos. Então, vai, segura aí, pessoal, ó. Livrei a Taça da Amargura Atirei seus pedaços ao vento Fiquei bem alto, vivo a vida Quando de amor estava quase morrendo Sentir pra vida minha vida me trazendo Com a respiração De boca a boca Salvo a Amargura de tudo na vida Salvo a Amargura de tudo na vida Salvo a Amargura de tudo na vida Sem amor a esperança perdida Morra, morra e escrevi essa canção Agora eu quero falar pra vocês agora Eu vou cantar uma moda Muito bonita que já aconteceu, sabe? É uma moda assim muito antiga, uma moda que vai mexer com o coração de vocês. É mais ou menos assim, ó. Isso, porque um cigarro não traz da boca não. Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem que você tem para viver Ah, se não posso continuar Você me encontra durante o dia E quando é noite tem que voltar Obrigado, obrigado, obrigado A próxima vez a gente vai gostar aqui Nós cantamos a moda bonita pra você, viu? É isso aí, gente?